O coach ali brigando, ele falando, calma, calma, para de falar, tá falando muita coisa já, levanta o mic, ô, 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 não vai falar não, não, ô, ô, chega, acabou, escuta, escuta o que eu tô falando pra você, fica no assunto. É isso, cara, ele perdeu. Ca今日, o cara do Ale 2, como que faz a galinha, a galinha normal faz, mas a galinha com gripe faz, porque tá meio com garganto inflamado, entendeu? Meio não usi saída. C4. Ah, passou pilha, menos 85. Embaixo do box. Meu Deus. Menos 85 com uma. E arrebombe. Embaixo do céu. Matou. Não posso te ouvir. Fazendo ali a comemoração. Que isso. Oh, correu para a torcida. É campeão. Como não é campeão? É óbvio que é campeão. Aí se jogou no meio da galera, velho. É isso, mano. Orra. Tá aqui o Alê. Nossa. Pega o Fipa. Pega também o VSM. E agora o Lucão está lá atrás tomando muito dano. E o Turtle chegando pela banana ainda. E o Suteca está esperto. C4 sendo colocada no chão. Já vem. Por ali o Turtle encontrado. Vai cair a casa da Detona. O Lucão foi eliminado. Turtle 1x2 para ele. Mirinha cruzada. Turtle avistado. Sutecas dá muito dano. O Turtle não encontra nenhum disparo. Está com dois de vida, Sutecas. Ainda não acerta. Meu Deus. Meu Deus. Que briga de cego. O Turtle encontrou Sutecas. 1x1. Tem que ir para cima. The Fuse está lá na base. Tem que ir para cima. Vai abrindo. Alê. Vai ser o 5K dele. Abriu. Abriu. Alê. No 5K. E o ponto da Redemption. Vamos lá para o bombear. Olha o fake do fake. Olha lá. Que beleza. Ensina-te. Olha lá. Vai plantar com toda a tranquilidade do mundo. Que beleza. Olha. É isso. É. Nossa. É isso. Ensina-te. Que isso. Mano. Que momento. Que jogada. Mano. Que muito pressionada. Que muito pressionada. Não acho que G2. Não sei como close estão. Quero que eles estão. Quero que eles estão. Oh. Ele está na frente. Vai para o vento. Que pode ser bom. Um. 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 Que seja. Que po icy... Um. Esse uso. Enlaram. Um. 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 I've got to say, this isn't going to be a 12 hour stream, this is going to be way longer, we're 8 hours in right now, and we've still got 3 best of 3's to go, this is the first of 3 North American games, so we need a couple of subs in the next 1 minute 30, to get that bigger skin on the board, it's an AWP fever dream if we get to level 2, so make sure to get all of that in. Coming in clutch when they need it the most from a 3v3, now to the 3v1, Amanek dropping down like Spider-Man, into the vent, looking for a flank kill here, and I don't know how, but he did not spot his first target of Mantu, does he get all 3? I mean, no, it's Amanek, he has to work hard, but he ends up getting it. That's the big one, I mean, we say Mantu shouldn't get all 3, but Mantu also had 100 HP, and the door's open, Amanek's going to rush it! It's not planted in 3 seconds! We can't even cover that, there's no way! Amanek rocks the round! Close the door! E aí eu aprendi, comprei os macarrozinhos, o molho cheddar e tal, fiz... Mano, ele come a colher do negócio, velho! Sério, ele é muito... Aí eu olho pra ele e falo assim, cadê? Ele fala, ah, que que né? Ontem eu fui abrir meu saco de chocolate de Milka, tava rasgado! Juro por cês, tava... Gente, o negócio não tava ab... Ele não abre com delicadeza, sabe? Mano, cê é lento, brother! O que cê tá vindo pescar meio aqui? Cê é lento! Tem meios! Cuidado! Ó, cê também é lento, mano! Não adianta, mano! Mais um meio! O cara é lento, mano! Quer pescar por quê, velho? Ó, toma no smoke também pra ele ficar ligeiro, tá ligado? Agora toma essa flecha aqui... Vá lá, tá na carroça, o CMTS, tá na carroça! Real mesmo? Ele vai morrer, mano! Carrocha verde, foi bom! Ele tava aí! Ó, eu matei os 104 palácios! Ó, e assistência, esse cara aí era... Aí, ó! Ó, os cara é lento, mano! Ele não volta, ele não pegou o C4 ainda, relaxa! Relaxa! Ixi, passou muito rápido! Não acredito! Passou muito rápido! Não acredito! Não acredito! Quer aí? É B, é B! Ah, se eu matar um aqui, a gente vai! Ah, vou guardar! Ah, não! Onde que esse cara tá? Onde que esse cara tá? Ele vai rir pela manada ali! Não vem fundo, não vem fundo! Em pro CT! Ai! É... Eles vão pegar minha cava! Ai! Tá os dois lá, tá os dois! Pfff! Eles vão ver, velho! Ai, meu Deus! Como streamer! Ui, tá os dois já caindo! Que isso! Uhuhuhuhuhuhu! Uhuhuhuhuhu! 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 Um plantada! Vazio no mundo, o dash não consegue acertar o disparo! Que isso! Igual ao round! Olha o que faz! Hahahaha! O drag vencer o round! Acabou dando uma pinada! Mas mesmo assim! Um guerreiro! Esparachim! Puxa a sua kunai! Puxa a sua espada! E finaliza ali o jogador! Um guerreiro! Puxa a sua base! Mola a sua base! Vem! 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 Pode! E aí E aí Ok Ct Chegou um base agora Vou baitar pro C Baita 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 Só na esquerda Caralho Eu bate o base Eu tô sem o Michel Tô no ar Tô no bomb já Mais um bomb Fundo Reload Tapa boa Isso Faca né Faca ele Faca E falo pra você até mais Se virar um 10 a 5 pra Soberano ali, pode azedar O caldo da W7M O W7M escolheu começar de TR Aqui nessa partida TG Meu Deus Aí o posicionamento era o inverso Tem um baleiro que é uma incógnita Que é o tipo que olhou mas não viu O jogador O W7M caiu base O W7M caiu base O Wable J é doido O Wable J O Wable J mata quatro jogadores O Wable J rindo ali Dando a pressão nos cus que queria pegar Humm ninguém expoltou o punk em bidon A C4 Agora vem aqui o punk nas costinhas Vai encostar no cara Noooo O susto é grande Ele foi puxar bidon Aqui tá tudo livre Passou com seus 10 GHP Mas o Realzinho abre pro Cat Faz o abate A C4 tá com Real Os cus tem que dar cobertura A galera vai querer escalar o Duto Já PR deu a primeira cabeça O Wableiro também tá por ali Vamos ver agora o timing Como que vão trabalhar os dois EHZ O Wableiro saiu do Duto Saiu do Duto Vai pressionar os cus O abate acontece E o último É o Realzinho agora Tentando dar o vibe nos caras Tem smoke Tem flash aqui Tem defuso kit Mas tá em cima do Cat Tem que descer Olha só agora o Realzinho Pegou o primeiro abate Já chamou o tecido do Waleiro Se movimenta Realzinho Garante no spray Sensacional Realzinho Perfeitinho ali no Tifa O Jota leva o dele Mas vem as trocas Olha a vida dos jogadores da Braavos É o Tifa No clutch contra dois O primeiro miado já foi E agora ele sabe que tá na smoke Vai no Varadão Vamos lá